Música Quando chegar no céu Quero ver isso aqui também, Jacó E Abraão Quero ver o rio O grande rio da vida Rodar sobre ele Mergulhar nele Mas primeiro ver Jesus Tocar em suas mãos Mãos feridas Por mim na cruz Quero estar com ele Para sempre Enxucos a me andar E a ele me glorificar Aleluia, aleluia Oh glória Farei a Cristo Sem cessar Aleluia, aleluia Oh glória Farei a Cristo Sem cessar Quero voar Com os anjos E juntos com os Arganzos Louvar a Deus E exaltá-lo Quero esquecer de tudo Nas lutas, dos labores E das tristezas Esses sabores Mas primeiro quero ver Jesus Tocar em suas mãos Mãos feridas por mim na cruz Mãos feridas por mim na cruz Quero estar com ele Quero estar com ele Para sempre Enxucos a me andar E a ele me glorificar Aleluia, aleluia Oh glória Farei a Cristo Sem cessar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Oh glória Farei a Cristo Sem cessar